Salve galerinha do YouTube, vamos tá fazendo um joguinho aqui diferente, tá fazendo um joguinho Retype, joguinho estilo Nav, né estilo Shutter, aqui eu dou um print na imagem né, sempre mostra como eu faço as coisas, e salvo no Paint, CTRL V, aí aqui eu posso recortar uma tela por exemplo, um fundo, salvo aqui no documento vazio do Paint, deixa eu mostrar aqui por exemplo, aqui é o colo, coloco aí o fundo, pintar aqui na cor rosa que vai ser ignorado pelo Allegro, e a gente tem um cenário, esse aqui foi um que eu fiz, um outro, e eu tenho aqui três pedaços de cenários, a gente vai tá utilizando eles no nosso jogo, aqui a imagem da nossa navinha né, navinha na posição normal, na posição descendo, e aqui ela subindo, WX0 né, começa lá em cima é zero, começa aqui embaixo é todos os gráficos aí que eu vou usar nesse desenho, não é um jogo completo, é só uma partezinha, quem quiser terminar, já sabe como fazer, temos os inimigos, temos a nossa barra de energia, tiros, tem uma pastinha ali com sons, vamos abrir aqui o Dev, Dev C++, a gente vai criar um novo projeto aqui, vamos abrir um projeto, tá um nome aqui pra ele, RTYPE, qualquer nome aí que pessoa quiser pôr, vamos lá na biblioteca Allegro, tá um OK, beleza, vamos salvar dentro de uma pasta, parte que eu preparei aqui, chamada jogo, coloquei o nosso arquivo em padrão, vou deixar aí na descrição do vídeo, das aulas passadas, vamos fazer um teste, tem que abrir a janelinha, né, sempre é bom a gente testar, quem tá fazendo em casa, acompanhar aí e testar também, se até aqui não funcionar, porque alguma coisa tá errada, então não adianta prosseguir, OK, vamos colocar aqui as nossas estruturas, estruturas, vou fazer um pouquinho mais devagar, porque tem alguns pontos que o pessoal não tá entendendo, estrutura aqui WX, né, a janelinha onde tá o objeto, lá no Pint, lá na imagem, né, janelinha WY, que é a posição Y dela, posição X, onde o boneco vai ficar na tela, posição Y, onde o nosso personagem vai ficar no eixo Y, a largura e a altura do objeto, ali eu vou colocar mais uma variável chamada T, vai ser o nosso timer, timer da animação do objeto, vamos colocar aqui a nossa nave, a posição dela eu já tirei lá na Pint, aqui vamos colocar duas funções de tempo de controle, a variávelzinha timer, a gente já viu isso nos tutoriais nos passados, vamos adicionar aqui o installTimer, no lugar do REST, a gente vai substituir pela variável e o while, né, o sisteminha que a gente já fez várias vezes, installTimer, installIntx, ele vai ficar chamando a nossa função pelo tempo que a gente escolheu ali, né, em microsegundos, coloquei 5, aqui eu vou trocar pra EMG pra ficar mais simples, esse joguinho vai ser bem grande, vai ter várias partes, vou estar explicando por partezinha aí, pra não ter dúvidas, né, a foto se chama EMG, então aqui também vai ser EMG, isso é a gente que escolhe, eu vou substituir aqui, o text Spring Chef pela chamada do controle, colocar o mescla de grid da nossa nave, né, destruir aqui tem que ser o mesmo nome, EMG, e aqui a gente vai colocar a nossa função dos controles, é uma funçãozinha padrão, né, colocou pra esquerda, ele perde 3, colocou pra direita, ele vira 3, etc. Vamos fazer um teste, tá aí a nossa navezinha se mexendo, e aí eu fui buscar a foto lá no imagem, e damos movimento pra ela, ok? Bom, agora vamos continuar, vamos criar as estrelas aí pro fundo do nosso jogo, eu ia colocar imagens, mas eu vou colocar um sisteminha aqui, que eu acho mais prático, beleza, a função estrela tá sendo chamada, ali no while, aqui embaixo a gente vai criar ela, bom, primeiro eu vou alterar aqui, ó, o tamanho da janela, deixar bem grande, ó, deixar 1280 por 720, o pessoal aí em casa pode deixar o tamanho que quiser, mas tem que fazer isso antes de começar a fazer o jogo, beleza, a tela tá bem grande, agora a gente vai pôr estrelas em toda a tela, vamos criar algumas variáveis estáticas aqui, porque elas vão guardar valores, né, então tem que ser estática, ou global, em x, 200, vão ser 200 estrelinhas, ela vai iniciar com 0, que eu não quero que elas apareçam na tela ainda, e y 200 também, posição x, a posição y lá, com 0, e o comprimento das nossas estrelas, elas vão ser objetos circulares, vou colocar 2 aqui, só para iniciar, em ti, para o nosso contador, a gente vai trabalhar com 200 objetos, então tem que ter um laço por, né, ele vai contar até 200, e manipular todos eles, e começa com 0, quanto i for menor que 200, e mais mais, ok, se o x, na posição do i, ele está contando, 0, 1, 2, até 200, menos menos, o que quer dizer, nossas estrelinhas, nossas estrelas vão estar voltando para trás, passando ali na nossa frente, como se a nave estivesse viajando, se ela for menor que 0, então vai acontecer tudo que está aqui embaixo, cada uma das estrelinhas, vão estar sendo geradas, em posições aleatórias, em que posição? vai ser na área da nossa tela, né, width, mais width, ou seja, elas vão nascer na frente, não vão nascer na nossa frente, vão nascer ocultas, não, lá na frente, mesma coisa aqui para a posição y, só que ao invés de sortear, só que ao invés de sortear pela largura, vai sortear pela altura, ali eu não preciso colocar lá para trás, porque ele já vai estar escondido, né, a posição wx, que é o comprimento do nosso círculo, o tamanho do nosso círculo, vai ser de 1 a 2 pixels, vai ser uma estrelinha pequenininha, ou outra grande, então ele vai fazer um sorteio, para dizer se vai ser pequena, se vai ser grande, aqui a gente cria os objetos, né, com um círculo full, porque vai ser um círculo preenchido, vai ser exibido no buffer, a posição x no índice, né, de 0 a 200, a posição y no índice de 0 a 200, e os seus tamanhos individuais aí, de 0 a 200, tudo na cor branca, o nosso fundo é preto, então a estrela vai se destacar bastante, porque a estrela branca só é o sol, não é aquela anã branca, como as estrelas vão estar aparecendo, vamos fazer um teste, dá a impressão aí, que o universo está se expandindo, as estrelas vão passar na frente da nave, e vão ser geradas novamente, já está acontecendo, depois elas vão passar, e vão estar sendo geradas novamente, e assim por diante, nunca vai faltar estrela aí no nosso cenário, estou com o movimento da nave, vai ficar bacana, bom, agora eu vou colocar mais um truquezinho aqui, né, para dar um, um tchan aí, vou estar fazendo um cálculo, o valor de i, né, a posição que ele está, dividido por 2, for par, né, que sobrava for par, o nosso x, ele vai estar, vai continuar do jeito que está, vai estar voltando para trás de 1 em 1, se for ímpar, ele vai voltar de 2 em 2, eu vou colocar x, na posição i menos, menos, então ele vai voltar lá em cima, menos, menos, e aqui embaixo, menos, menos, dessa forma a gente vai ter, dois planos de estrelas, se movimentando aí no espaço, vou fazer um teste para eu ver, belezinha, ficou bem mais legal, parece que, a gente está viajando aí na, na galáxia, ok, agora vamos estar, posicionando a nossa nave, ela está em uma posição só, dá uma animadinha nela, aqui a gente tem as 3 imagens, então toda vez que eu pôr, para baixo, eu vou trocar o WX, a posição da janelinha, onde a imagem foi pega, então ela vai estar, indo para baixo, e vai trocar a posição da nave, pela nave de baixo, ela era 46, vai passar a ser 92, então a gente, ao invés de animar, com a imagem do meio, vamos animar com a imagem de baixo, e aqui, se eu pôr para cima, eu também vou estar mudando, nosso WY, ela vai passar a ser 0, vai usar a imagem, que está lá em cima, a primeira sempre 0, ELSE, tem que pôr um ELSE aqui, porque eu vou querer, uma terceira opção aqui, se eu não estiver pressionando, nem para baixo, e nem para cima, ela vai voltar a ser 46, a posição da nave do meio, ok, é isso aí, vou fazer um teste para ver, está aí a nossa nave, movendo para baixo, movendo para cima, ficou bem mais legal, agora eu vou diminuir o tempo aqui, para a gente ver melhor, colocar 10, Nossos joguinhos vão evoluindo aí, a gente pode estar, colocando quantas imagens quiser, entre isso, para poder, deixar o gráfico mais legal, quanto melhor o gráfico mais, vai ficando pesado, aqui a gente vai, eu vou mostrar o ponto que está, nave 46, que é para o pessoal entender, tem gente que ainda não entende, como funciona isso, então, quando eu for para baixo, quando eu não me movimentar, vai ficar em 46, vai ficar com esta imagem, quando eu for para baixo, vai ser 92, vamos conferir isso aí, bom, colocando para baixo, vou pegar aqui o ponto 92, já está ali, então ele vai filmar, essa imagem, esse quadradinho, que eu estou desenhando, é o nosso WX e WY, agora, se eu pôr para cima, ele vai para zero, que é lá em cima, não tem, vai conseguir pegar um zero aqui, beleza, esse quadradinho, é o nosso WX e WY, é a janelinha, onde vai buscar, o nosso objeto, o computador, vai enxergar só como um número, por isso, a gente tem que dar nome, para essas constantes, daí, não vou colocar aqui não, senão vai ficar muito complicado, ok, mais para frente, a gente vai evoluindo, a nossa técnica, bom, por enquanto é só isso, a gente fez bastante coisa, espero que o pessoal tenha entendido, tenha gostado, legal, se o pessoal fizer aqui em casa, também, para ir acompanhando, porque assistir, é diferente de aprender, a gente aprende, quando a gente faz, começa quando a gente erra, corrige, vai criando coisas novas, ok, então é bom praticar, espero que o pessoal tenha gostado, até a próxima aí, esqueça de dar um like, quem gostou, valeu, tchau,